Bem, eu acho que estamos passando. Eu odeio passar. Há 5 minutos você odeia voar! Não, não, não. Ah, que mentira zumbi, não faz isso não. Não, não. Põe! Arranho! Eita! Valeu. Tem mais um coentinho aqui. Tem mais um carro já puxa tirando dano, não é? Sem jeito. Seu bug ele não corre. Não, não. Pode estar acontecendo no seu bairro. Pegue isso. Eu vou ver o que tem de bom aqui. Knife militar, não. É aquela... Eu esqueci o nome dela. É do T-10. Eita, esse gelo é realmente um bozinho. Eu gostava de jogar com ela no T-10. A aproximação ainda é boa. Faz aqui dano. Valeu. Fala. Luz é do T-10. Vai lá. O que você... ... ... É 12, 12 alto, 12 alto Ah, eu sei que você sobe no carro, palhado Ah, brigou, palhado Cuidado, eu ouço um pescador Não se esqueça de ir Reloadando! A armas! O que é isso? A gente vai pegar o carro. O que é isso? 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 Olha aqui. Estou aqui. Deixe-me o que você está. Vamos seguir o que é isso? Pode ser um caminho. Não, não, não. Estou aqui. 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 Ainda vou matar, tá? O que? O que? O que? O que? O que? Perfeita! Olha isso! Muito obrigado! Beleza! Obrigado! Onde você pegou essa caia? O que? Lá atrás, mano! Certo, não! Certo, não! Hunter! Ficou! 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 É, tem um chapar e bom da carro também! Ixi! Meu Deus! Ixi! Ficou alguém ali! Ficou... O primeiro era que não havia preconceito! Marjorie! Como você se sente? Eu vou fazer isso! Vou pegar a cabeça na cabeça! aqui tem a cava, eu peguei a valeu agora a gente passa com a caixa com ele, né? vamos ver vai falar isso, né? ele está pronto para isso uma boca grande olha lá, olha lá é 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 Ah! Reload! Ah! Barricade está abaixo! Estou derrindo! Estou derrindo! Estou derrindo! Estou derrindo! Estou derrindo! Estou tomando muito dano ainda! Aí! Pode ir! Fica aí mesmo! Vou buscar aqui! Estou derrindo! Estou derrindo! Não está aí mesmo! Estou derrindo! Estou derrindo! Não tem! Ainda está tudo! Espera aí! Eu tenho algo para ti! Reloadinho! Reloadinho! E aí Eu tenho armas aqui Ah 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 Vamos lá. Vamos lá, cara. Oh God, this looks bad. I love you! Get you moving. Thanks, Zoe. I think I'm pretty... Hold on! Hold on! Got it! Reloading! Charger! Charger! Chilled! Good shot! I need some help! You're in... You're in bad shape, kid. We don't find you something else. I'm not gonna survive. Thanks. Oh yeah. I can't believe me. Holy crap. There's a safe spot just ahead. I can't believe it. I can't believe it. Heads up! Good pissing a rat! Wait up! Heal! 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 You're in here! I can't believe it. 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 I'm a bad guy. I can't believe it. That's true. Double time at the safe room, people! Hold up here. I will show you guys. Thanks. Se nós pudermos chegar até Riverside, nós vamos ter 3, pessoal. Eu não acredito. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?